A festa começou, sem hora pra acabar Quando grava e bate, elas não param de dançar A festa começou, sem hora pra acabar Quando grava e bate, elas não param de dançar Desce, sobe, vai no chão Hoje é só curtição Desce, sobe, vai no chão Hoje é só curtição Só curtição Vai no chão Vai no chão A festa começou, sem hora pra acabar Quando grava e bate, elas não param de dançar A festa começou, sem hora pra acabar Quando grava e bate, elas não param de dançar Vai Só curtição Vai no chão Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossas estrelas se colapsam Num mundo paralelo Nossas almas se conectam Sei que você quer ficar, delirar até amanhã Sei que você quer dançar, se jogar até amanhã Pois viajei no tempo, só pra te encontrar Se apegue no momento e comece a dançar 11 e 11 aqui nesse planeta Baby, não se peca Na sua inteligência Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Basta be a grunt, watch my back and also front He drop it off, I pick it up Attention all personnel This is a warning announcement to prepare for battle We have received intel that the enemy is approaching And is expected to arrive imminently Please shut down all systems and equipment And take necessary precautions to safeguard Any sensitive information or materials We are counting on each and every one of you To do your part in protecting our facility And achieving victory over the enemy Stay strong and stay focused The battle is upon us And together we will emerge victorious And together we will emerge victorious I will emerge aboard To be continued Media Amém. 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 Amém.